Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre oito habilidades que você vai começar a conquistar quando você iniciar o seu hábito de leitura. Vamos lá? Bom, a primeira habilidade que você vai ganhar quando você começar a introduzir a leitura dentro de você, começar a ler um livro atrás do outro, é a capacidade de concentração. Concentração é um dos grandes problemas da atual sociedade, que é a questão mesmo do foco, do presente, de você entender o que está acontecendo. Alguns especialistas apontam até mesmo que a falta de capacidade de concentração tem levado muitas pessoas à ansiedade e depressão. Por isso que alguns grupos de meditação têm feito tanto sucesso, especialmente o Mindfulness, que é justamente essa capacidade de você se concentrar em você, no presente. Então, a primeira coisa que você vai ganhar quando você iniciar essa hábito de leitura é trabalhar essa capacidade de se concentrar. Por quê? Isso eu falei no vídeo anterior e vou repetir. É sobre o que, como a maioria das pessoas leem. Elas leem no sentido de ser letrada, elas sabem o que está lendo, sabem ler, sabem juntar as palavras, sabem ver as palavras que está escrito, porém, elas não conseguem se concentrar na leitura como um todo. Então, grande parte da leitura, a gente vai passando o olho e acaba não se concentrando no que está dizendo. Isso é um dos grandes problemas da sociedade contemporânea e você pode fazer diferente quando você trazer a leitura como um hábito de vida. A segunda coisa é a questão do vocabulário. Na medida que você vai lendo, vai lendo livros, seja ele literário, seja ele científico, você começa a ampliar o seu rol de vocabulário. Sim, você vai entendendo contexto épico, vai entendendo várias palavras que são utilizadas e começa a se introduzir numa nova amplitude de vocabulário. É engraçado hoje que muitos jovens, adolescentes, jovens, eles possuem um vocabulário tão curto e hoje com essa questão de você falar muito, é escrita, mas é uma escrita errada, acaba traduzindo isso para a questão das falas e, consequentemente, para a questão do texto. Entender e ampliar vocabulário, o significado de palavras, é uma coisa que vai lhe auxiliar muito, seja no seu desenvolvimento pessoal ou seja no seu desenvolvimento profissional e também acadêmico, que embora, não sei se é só a atuação aí ou o interesse de atuação profissional o mundo acadêmico, mas certamente o mundo, o vocabulário, a amplitude de vocabulário vai lhe conduzir por um melhor caminho. A outra dica que eu quero dar para você é a expansão de mundo. O que que quer dizer expansão de mundo? Nossas sinapses, elas são feitas, nosso pensamento, nossa estrutura de pensamento é feita de acordo com aquilo que nós temos contatos. Então, pais, mães, núcleo que você vive, núcleo de família, núcleo de sociedade, instituições que você participa, sendo ela religiosa, algum clube, aquele meio é o seu mundo. Quando você inicia a prática de leitura, o seu mundo, a sua caixinha aqui que está composta, o seu cérebro começa a se abrir no sentido de você procurar novas imagens, conhecer novas culturas, pensar, aprender a pensar, aprender a refletir, aprender a estruturar essas sinapses. Então, a leitura vai fazer você enriquecer a questão de mundo e não é preciso você ir até o mundo. É você entender o que diz naquelas linhas, seja no que está escrito ou seja por detrás dela, porque na medida que você vai lendo, você começa a entender que esse vocabulário, essa amplitude de mundo, o contexto de cada um acaba se ligando no outro ou você acaba entendendo de uma melhor perspectiva. Eu desafio você a ler qualquer livro hoje, guardar esse livro, continuar o hábito de leitura e reler esse livro daqui a alguns anos. Você vai ver que a sua compreensão vai ser muito diferente. Você pode até falar, poxa, existem coisas que eu não tinha notado anteriormente e é realmente isso, porque o hábito da leitura vai fazer você expandir e aproveitar muito mais o seu momento de vida e as coisas que você está aprendendo. Outra dica é novas sinapses que você vai criar. Justamente isso. O que são isso? É aquilo que eu estava falando, suas sinapses de compreensão. O seu cérebro vai abrir, vai ter novos caminhos. Então, quando você pensar, vivenciar, refletir ou ter contato com alguma coisa ou pessoa, você vai passar a entender, talvez, o lugar desse sujeito, que é justamente aqui, o entendimento dos sujeitos. Porque toda leitura, seja ela científica, seja ela literária, seja ela conto, ela traz, é dentro do seu contexto, essa reflexão sobre o sujeito. Aí você pode me perguntar, nossa, até num artigo de microbiologia, sim, justamente. É isso que eu quero falar com você. É que todo mundo se ligando, todas as leituras, todo o contexto de conhecimento, ele se liga. Hoje eu tive uma conversa interessante com um professor de uma instituição. Ele estava me questionando sobre linhas de pesquisa, de pensamento, e que uma área não tem nada a ver com a outra. E eu falei para ele, não, professor, eu discordo. Por mais que a nossa intenção, nosso conhecimento, ele tenha sido estruturado, como a gente separa, história, filosofia, ciências sociais, a gente tem o conhecimento como um todo, o indivíduo é o conhecimento como um todo, a vida é o conhecimento como um todo. Por isso que o ensino transdisciplinar tem sido cada vez mais apropriado, porque cada vez mais se entende que o conhecimento, ele é um todo. E você conhecer o sujeito, conhecer a sociedade, é fundamental para todas as matérias, para todas as suas áreas de atuações. Então, essa ideia de conhecimento separado por caixinha, ela realmente não está funcionando mais. Na verdade, nunca funcionou. Agora, a gente tem uma gama de intelectuais que já estão enfatizando, tendo em consciência que esse conhecimento, que o conhecimento, na verdade, é uma dimensão enorme. E qualquer conhecimento, ele é válido. Eu, particularmente, sou dessa turma e acredito sim, que se você ler um gibi, você conhece um pouco de cultura. Você não conhece só... Vamos pensar na turma da Mônica. Quando você lê turma da Mônica, você não entende só o que a Cebolinha, a Magali está falando. Você entende comportamentos, você entende comportamento social, você entende interação, você entende cultura. O que é a cultura? Você entende alguns problemas e características dos indivíduos. O que não toma banho, o que come, o que é bravo. Você entende emoções, você tem contato com muitas outras coisas, entende cores, paletas de cores, entende gráficos. Você entende uma série de coisas apenas lendo um gibi. E é isso que eu quero trazer para você. Essa amplitude de mundo, quando você começa a se tornar uma pessoa que conhece, uma pessoa que conhece áreas múltiplas, deixa de ser apenas, ah, é um gibizinho, uma historinha de criança. Não. Deixa de ser isso e passa a ser uma coisa muito grande. Inclusive, objeto de muitos estudos. Esse dia eu estava dando um curso e eu comentei, nossa, existem muitas teses que falam sobre Pokémon. E o pessoal ficou assustado. Como assim muitas teses que falam sobre Pokémon? É justamente isso. A visão do pesquisador sobre as influências, sobre as percepções, sobre os impactos de um desenho, que para muitos pode ser simples, quer dizer muito mais, quer dizer muito além do que está ali. Ou seja, como que isso é possível? Pela capacidade da leitura, de você compreender o sujeito e o que está não só na estampa, mas como está o que está ali de forma intrínseca. Outra coisa, foco no presente. E aí a gente volta lá para a concentração, que é a questão do foco no presente. Muitas crises hoje da sociedade estão relacionadas à depressão e ansiedade. A leitura vai trazer ferramenta para você trabalhar com foco no presente, que é justamente aquilo que eu já tinha comentado ali, começado a dar um pontapé ali inicialmente. No sete, o que a gente tem aqui? A gente tem a compreensão de textos. Quando você começa a ler, e se você tem muita dificuldade, comece pelos gibis, comece por coisas que sejam mais fáceis para você. Mas quando você tem muita dificuldade de ler, você conhecer e compreender textos, ou entrar em contato com novos tipos de textos, exige uma escadinha. Então, você não vai começar de cara, não, vai ler agora Kant, vai ler Habermas, leia Foucault, ou vá ler Karl Marx. Não faça isso, você não vai entender, você não vai gostar, não faz parte do seu contexto. E para quem não está acostumado, é uma leitura chata. Para quem tem know-how, para quem já conhece o contexto, para quem entende o que está ali dizendo, é maravilhoso, a pessoa toma um vinho e lê um livro desse, de filosofia ou de sociologia, muito bem, entendendo muitas coisas. Então, ah, eu estava lendo um livro teórico nas organizações, eu vou reler esse livro, eu achei muito legal, mas assim, faz parte agora do meu contexto, de uma outra época. Não tem hábito? Comece pelo que você gosta, comece por histórias, comece por coisas que lhe interessam. E aí você vai começar a subir sua escadinha ali de compreensão de texto. E por fim, o hábito da leitura vai fazer com que você tenha ferramentas para produzir seu próprio texto. Seja ele literário, seja ele um e-mail, seja ele um livro acadêmico, uma monografia, um artigo científico, você precisa desse know-how de leitura para começar a produzir seus próprios textos, nem que você tenha interesse de escrever quadrinhos. É necessário que você leia quadrinhos, entenda quadrinhos para poder escrever quadrinhos. E isso é a mágica da leitura e a mágica do universo. Tá certo? Pessoal, eu espero ter auxiliado vocês hoje. Pensem, reflitam, espero que esse vídeo possa trazer para você uma querência aí da leitura. E lembre-se, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber mais contexto e não se prive de participar aqui dos comentários pedindo para a gente novos assuntos que a gente vai gravar para vocês com muito carinho. Um grande abraço e não esqueça do like, tá? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!